E aí galera, aqui quem fala é o TK, trazendo pra vocês aí mais um vídeo do nosso detonado aqui do Hall Agora sim, finalmente aí estamos, chegamos no High Rank Completamos todas né, deixamos tudo, olha o Claire aí E no High Rank vai ser diferente tá pessoal, a gente não vai seguir a sequência não, porque aqui o bicho começa a pegar O nosso foco vai ser principalmente melhorar nossos equipamentos tá E fazer essas quests de entrega que estão aqui de novo Lembrando tá, as quests de Gathering aí, eu não vou estar postando, não tem necessidade tá Já expliquei no primeiro vídeo lá do Hall Rank E como vocês podem ver aí ó, quest de entrega novamente Elas estão aqui presentes no High Rank, mais uma vez E as famosas quests de captura, outra vez aqui, certo? Então, assim, de princípio, o foco nosso vai ser melhorar essa armadura E pra melhorar ela, a gente vai precisar trocar inicialmente esse saiote tá Que tá o saiote aqui do Velosprey, da armadura do Velosprey E pra melhorar ela, vamos fazer uma parte do Cefalos tá Então vamos começar fazendo a quest do Cefadrome, de caçar o Cefadrome aí tá Outra coisa também, como eu havia dito no primeiro vídeo lá do Long Rank É que daqui pra frente, eu vou estar deixando na descrição aí dos vídeos Qual é a quest que é key tá A key quest Voltando a explicar mais uma vez, essas key quest são as quest chaves aí Que são as quest obrigatórias Que você precisa fazer pra liberar a Urgente, pra liberar o próximo Rank, tá? Então aqui tem algumas, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo No título também aí do vídeo Pra gente liberar a Urgente, pra liberar o próximo HR aqui, tá? Que é o HR2 do level aí de 5 estrelas Tá, pessoal? Então vou estar deixando descrito aí Certo? Então bora lá pra nossa Mais uma vez o nosso Cefadrome Agora no High Rank, né? Um pouquinho mais difícil aí que a Vila E o Long Rank aqui do Rau A gente vai precisar fazer o Saiote dele Ô Saiote não, desculpa tá gente? Eu falei errado, são as pernas O Saiote é do Gravius Que vão precisar fazer aqui no High Rank também Precisa fazer as pernas aí do Cefadrome Da armadura do Cefalos Deixa eu pegar o drink aqui E aproveitar pra pegar esses de bom Aqui pessoal, o mesmo esquema, tá? Espera aqui um pouquinho nessa área 2 aqui Que ele brota Só esperar um pouquinho aqui e ele vem pra cá Vixe, o bicho tá grande Vamos ver se eu consigo Nossa, o bicho tá enorme galera Olha Acho que tá parecendo um Place Off Nossa, não sei como é que eu vou tomar Essa caudada aí A capeza dele aqui no pescocinho, tá? Mais uma vez lembrando Será que ele vai parar? Parou Ótimo Ai, cuidado com a rabada Ô covarde, vamos brigar rapaz Toda hora você tá fugindo Saiu de novo Vai parar ou vai? Oh Nossa senhora, achei que ia pegar Ai, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Boa Não Olha o tamanho desse bicho É, eu acho que eu tomei uma caudada Ui Depende de novo É isso que é foda na primeira geração Nossa Você depende Entre aspas Porque se você Demorar muito ali pra voltar a defesa Você vai tomar um ataque de novo Oh Não fique tonto Não fique tonto Não fique tonto Morri Nossa senhora Quase que eu fui Espero recuperar pra nós conversar, rapazinho Oi Ai 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 oi tiraram ele acho que não vai dar tempo de chegar lá não e ele vai voltar aí vai ser o próprio filho a barbatana desceu então ele tá morrendo vai descansar lá na área 3 vamos por aqui que já tá do lado mesmo rápido para não recuperar e aí 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 O que é isso E aí 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 O primeiro monstro aí do High Rank Lembrando pessoal tá, foquem aqui no início Assim opcional né, porque Tô dando essa dica de 7 pra vocês E fazer As pernas aí da armadura de Cephalos E melhorar os equipamentos em geral né Vou tá, sempre que eu melhorar alguma coisa Que eu vou tá mostrando pra vocês Podem ficar tranquilo E olha o gatinho Ei rapaz Rob vai embora lá É ladrão mesmo Ó, pra trás Assim de novo Não conseguimos nada né Mas enfim Então pessoal, esse foi o vídeo tá, espero que tenham gostado Fiquem todos bem e até O próximo Valeu